Fala aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos. Hoje eu estou trazendo um vídeo que mostra uns panzão insano, CV3 aí com Yeti. Uns ataques que eu dou muito PT com eles. Tem uma galera aí que tem preconceito com spam, que acho que é só dropar e rezar. Mas não é bem assim, tem que saber executar o lado de você entrar. E dá muitos PT fácil, é um... Os meus vídeos que é mais é pra facilitar, né? Pra quem tem dificuldade de dar PT. Porque tem ataque que é complicado, velho. Eu mesmo tem ataque que eu nem uso. Se você gostar, não esquece de deixar o like. O like ajuda demais. Inscreva-se no canal se você não é inscrito, ative o sininho. Compartilhe com seus colegas. Mostra a você como que eu executei. Você pode treinar que vai PTzar, velho. Tipo assim, não é que você vai usar... Você vai dar 10 ataques e vai dar PT. Se fosse assim, velho. Eu tava na Polona todo mês. E todo mundo tava, né? Que todo mundo ia usar. Então CV3 é assim mesmo, cara. Não é todos ataques que vai dar PT. Mesmo que seja spam, mas você pode usar qualquer um ataque que tá mais forte. Você não vai dar 100 e vai dar PT. É porque é complicado. CV3 é complicado mesmo. Mas duas estrelas aqui garantido e chance de PT altíssimo é fato. Aqui, ó. Nesse primeiro ataque aqui, ó. Olha só. Eu ataquei esse 4. O 4 aqui, ó. Olha, sem scout. Primeiro ataque PT. Tem layout que... Não é esse que precisou de 2 pra cair, ó. Esse spam é muito forte, velho. Pode usar aí tranquilo. O layout que eu fechei foi esse aqui, ó. CV3, full mata, ó. Muros, defesa, tudo full. Olha aí. Forte. E esse layout era bem complicado, ó. E o melhor jeito, já garantia as duas. Era entrando aqui, ó. Já garantia as duas. E se desse merda, pelo menos duas eu consegui. Eu abri aqui e aqui, ó. E entrei aqui, ó. Igual vai entrar aqui, ó. Todos os ataques, cara. Eu já fiz vídeo esse dia pra... Falando que todos os ataques tem que afunilar. É a verdade. Igual esse spam aqui, velho. Tem que afunilar antes de você dropar. Porque se você não afunilar... As suas tropas rodam pra fora. Então tem que afunilar. Aqui como eu afunilei, ó. Como tinha heroína aqui, ó. E aqui tinha um... Eu não sabia, né. Porque não tinha scout. Tinha um monte de tesas. Minha ideia era soltar... 2 yeti aqui, ó. Porque tinha heroína. Pra não poder limpar. O 2 yeti e o mago. E soltar a barraca aqui, ó. Porque a barraca que eu solto nela aqui... Ela pega aqui... É... Afunila. Além dela limpar, ela pega o rei aqui, ó. E ela afunila. E também pra utilizar o rogs. Quando a barraca abrir... Os rogs vêm pra cá, ó. Aí eu entrava com a heroína junto com os rogs, ó. Pra poder pegar essa defesa. E porque essa... Essa aqui igual aqui... Que os rogs na heroína... Eu entrasse com elas... Não tinha herói. Se eu usasse a barraca nesse lado de cá aqui, ó. Quando os rogs saíssem... Eu entrasse aqui, ó. Tinha a rainha. Tinha o gordião. E tinha o disseminador. Aí ripava a minha heroína. Os rogs. E não tinha muito aproveito. E tem que afunilar, velho. Todo tipo de ataque você tem que afunilar. Senão dá merda mesmo. Aqui, ó. Abri. Usei quatro terremotos aqui. E aqui, ó. Ó. Vou abrir praticamente todo o layout. Aí eu vou entrar com dois yetis. E um mago. Pra poder pegar. E quando eu soltei aqui, eu vi que subiu o tesla aqui. Tinha um monte de tesla. Teve bom eu ter soltado dois yetis. Aí eu entrei com a barraca que já tava afunilando. Ó. Olha o tanto de tesla que tinha ali, ó. E os yetis vão pegar essas teslas todinhas. E já dropei o bonde, ó. Os yetis em linha. Os lançador. Já joga uma fúria na entrada. É pra ir bagaçando tudo. Joga o veneno. Usa o poder do gordião, ó. Que vai pegar o CV, ó. Pra proteger as tropas. Ó. Já entrei com a campinha aqui do lado, ó. Que a barraca ia abrir. Ó. E PTZ super fácil. Ó. A heroína vai pegar todas essas defesas de cá, ó. Aí já joga outra fúria ali, ó. Já pro zietinho já sair dando bastante dano. Ó. Aqui, ó. Rodou uns magos e os gabarraca e um zietinho lançador. Ó. Quando até ir grudar na minha heroína, eu vou usar o poder. Ó. Pra não perder a heroína. E ela vai pegar todas essas defesas. A rainha ali limpou bom. Ela vai morrer mal o guardião. Mas praticamente agora vai ficar só essas torrarqueiras pra a heroína e essas defesas aqui, ó. Finalizavam. Ó. A heroína vai imitar, ó. Ó. A rainha morreu mal o guardião. A heroína pega essas torrarqueiras, ó. Essa aqui já tava só o tantinho de vida. A heroína minha tava quase morrendo, mas aí era só um hit. Já pegava, ó. Ó. Ainda ficou um zietinho aqui, ó. Com um monte de mago. Pra fazer a limpeza. E ptzoa. Leal de fumato. Então, velho. Tem muita gente que tem preconceito de spam. Mas os caras... Eles criam leal de pra defender... Não pra defender de spam. Pra defender desses ataca, a galera usa muito. É o que tá mais forte. Aí os caras criam o layout. Os caras atacam e não conseguem, velho. Você vai com o spamzão lá em ripa. Cara, é muito forte. Vou mostrar o top ali também. Olha, olha esse 15. Esse 15 aqui, ó. Quatro ataques. O que fechou foi eu, ó. Deu o pt. Deram três ataques aí. E usaram o ataque... Corredor com o mineiro e o alco. E não derrubaram. Só pra você ter uma ideia, tanto esse spam tá forte. Eu peguei, usei o spamzão e ptzei, ó. E esse aqui eu... Eu fui bem louco porque eu... Eu entrei o contrário do centro de vila. Nesse aqui, ó. Se for numa liga, não faça isso. Porque eu entrei... Eu entrei aqui, ó. Onde tá o centro de vila? Na liga não faz isso, não. Eu fiz isso aqui porque já tinha dado três ataques e não tinha caído. Aí eu peguei e meti o louco. Aqui tem coragem. O certo era entrar aqui, ó. Na liga, né. Você garante duas. Com chance de pt. Mas era complicado, ó. A largura. Pra usar a terremota que acionava o cv, ó. E eu entrando aqui, ó. Aí eu analisei aqui. Eu falei assim. Se der certo é pt. Porque eu abro aqui com quatro terremotos. Jogo o terremoto aqui, ó. E abro aqui, ó. E eu entrando aqui, ó. Minhas tropas caíram pra dentro do funil aqui com a barraca. Solto um yeti aqui, ó. Eu solto o yeti aqui, ó. Com o mago. A funil aqui. A barraca. A pé com a funil aqui. E eu entro com o bonde. Jogo o veneno. IPTZ. Entrando no contrário. É. Na liga, nessa guerra sim é bom. A gente pode fazer essas loucuras. Olha aí. Eu vou entrar com o yeti. Eu abri lá, tá vendo, ó. Abriu todo o centro. Vou abrir a entrada aqui também, ó. E esse aqui já tinha scout, né. Tinha lava e um gole de gelo no castelo. Olha aí. Aqui já vai afunilar top, ó. Aqui não tinha alcance da defesa. Agora que ela vai começar a bater. A P.E.K.A. já vai afunilar top ali, ó. E eu já entro com o bonde, ó. Vou dropar o bonde. Em linha. Solta tudo em linha. O yeti na frente. O lançador atrás. E o rei, a rainha e o guardião. Eu já acionou o castelo. Eu jogo o veneno. Eu já uso o poder. Porque tinha muita defesa batendo aqui, ó. Uso o poder do guardião. Entrei com a heroína lá em cima, tá vendo, ó. Pra pegar essas defesas aqui, ó. Porque o rogues sai, ó. O rogues sai, tá vendo. E a heroína pega essas defesas aqui, ó. E o bonde entra no centro, ó. E você vê que o yeti ou a rainha pega o centro de vila. Não precisa estar aberto. Olha aí. Eu até sei, ó. Sem cura, sem nada. Na loucura extrema. Ó, o yeti pega, ó. Ó. A heroína ali tava... Usei o poder, ó. Pegou as outras defesas aqui todinha. A rainha vai vir... Aqui os yeti morreram, né. Aí eu usei o poder da rainha. Pegou a x-bestos. E a heroína vai pegar essas outras defesas aqui, ó. E ptz, ó. Fácil, fácil ali. E... Eu tinha tomado três ataques. Só pra você ter uma ideia aí. E você fica rindo de quem usa spam, ó. Os ataques top não derrubam, velho. Você vai com expansão e passa o carro. Nesse aqui também, ó. Aqui, ó. Eu ataquei os seis aqui, ó. Ó. Um ataque. Ataquei sem scout. Ptz, ó. Tá vendo que tem em out. Esse aqui precisou de três ataques pra cair. Esse aqui precisou de três pra cair. Esse aqui precisou de dois pra cair, ó. E o meu... O primeiro ataque foi ripado. E é muito fácil, cara. De utilizar essa estratégia. O layout foi esse aqui, ó. O layout que é bem complicado. O que o disseminador tá junto aqui, ó. Longe do centro de vila. Eu vi o lugar melhor que era entrar aqui, ó. Eu usava quatro terremotos aqui. E eu abriria aqui, ó. O centro. Aí eu usava a barraca aqui, ó. Que as peca... A peca fumilando aqui, ó. Pra limpar. E eu solto um yeti aqui, ó. Mais um mago pra pegar essas funções aqui, ó. Aí que as minhas tropas não poder rodar. Aí eu entrava com o bonde aqui, ó. Aí a peca aqui pegando aqui. Aí eu pego o corredor. Quando o corredor for sair, eu entro com a heroína junto. Que aí os corredor vêm pra cá aqui, ó. E a heroína vem auxiliando os corredores. E pega essas defesas. E o bonde entra aqui no centro. E o bonde entrando aqui, eu... Eu... Garanto as duas e... E tem a chance do PT, ó. E eu... Eu dou muito PT, cara. Na liga de 5 barra 7. E aí disputando com a galera aqui. Eu uso o ataque do momento aí, ó. Você é o bichão mesmo, hein, Dô. Usando os mineiros com os corredores. E eu fiquei em quarto lá. 19 estrelas de 21 possível lá, ó. Soltei um yeti com um mago. Pra poder dar aquela funilada monstro, ó. Eu já abri, tá vendo? Eu abri a entrada e abri o centro. Aí eu entro com a barraca aqui. A barraca apeca, mas os magos afunila. De afunilar aqui, ó lá, ó. Tá vendo essa lateral aqui, ó. Tá afunilado, ó. Aqui não vai rodar, ó. Aí eu entro com o bonde, ó. Fileira de yeti com o lançador. Os heróis. Segura a heroína. Ó, vou jogar uma fúria aqui, ó. Não é que o castelo acionar. Eu vou jogar o veneno e utilizar o poder do guardião. Ó, os rogues saíram. Eu já entrei com a heroína junto, ó. A heroína vai auxiliando aqui, ó. E o bonde que tá aqui no meio, ó. É ripa. Ó, que o zieti não precisa desse muro estar aberto. Porque o zieti pega o centro de vila. Olha aí. A heroína aqui, ó. Mais os corredores. O corredor vai ser ripado, mas... Eu nem tinha usado o poder dela ainda. Ainda rodou uns lançadores pra fora. Vai ajudar. O rei mais a rainha pegou o centro de vila. E esse zieti que veio pra aqui, ó. O zieti vai pegar o disseminador. Ó, o zieti mais a heroína aqui, ó. Vai conseguir pegar o disseminador. E ainda aí eu dou com o poder da rainha ainda. Ó, a heroína pegou aqui, ó. E já era. Usei o poder da rainha ali, ó. Pegou aquelas defesas. Tem o zieti aqui, mais um lançador. E a heroína. A heroína e o guardião que vai finalizar o layout. E perdeu o PT, ó. Não é muito difícil, cara. Esse aí, esse... Esse spam aqui, qualquer um consegue, ó. Se você não manja de walkie pra usar os ataques mais fortes, que tá sendo com os mineiros e corredor, precisa ter muita habilidade em fazer aqui um walkie. E esse ataque aqui, ó. Pra quem não manja muito, cara, é a mão na roda. Ó, o zietinho vai pegar aquela... Aquela... Torrequeira. A rainha ainda tava viva. Aí, no outro, que foi a heroína que finalizou. Aqui foi a rainha, mais um lançador. E o guardião ainda. E o PTzua. O ataque é bastante forte. As tropas daí, ó. Doze eti. Um mago, dez lançador. E oito terremotos. E o... E pego um furo e rogs no castelo. E é GG. Então é isso aí. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí. O like ajuda demais o crescimento do canal. Inscreva-se no canal se você não é inscrito. Ativa o sino. Compartilhe. E falou. Tamo junto. É nóis. Tchau.